Diretamente do 085, ou eu, Felipe Amorim E ao ser que eu tão só, no boto da praça, de canto, na voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo, não é pra menos Sorriso encantado, ela joga o cabelo, isso dava coragem Imagina ela vindo por cima, imagina ela perdendo mais Ela olhava pro céu e implorava, meu pai, será que é pedir demais? Ele que sempre foi jogo doido, velhinho da rua Ela acreditava em horas iguais, ele amava a lua Fim de semana no baile, a semana no plantão Mais de ois milhão de sonhos correndo atrás do pão Há um dia ver sua família dentro de uma mansão Maior responsa é lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo, só com o que tem nas mãos Lembrar dos que já se foram em outra direção Sonhar de andar pela favelinha de foguetão O tempo de Deus não falha, a minha fé também não Não, voando com Deus não só no portão Mas ela diz que sim é uma benção Deixa eu te dar toda a minha atenção Mano da brava, eu lembrei de você Mano da brava, eu lembrei de você Mano da brava, eu lembrei de você Se tu ficar comigo, eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Comer o fuzil da mão Eu vou defender o chefe até o final Ou no baile ela passou Chamar a atenção já é normal Se tu ficar comigo, eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Olha com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe até o final Olha no baile ela passou Roubar a atenção já é normal E eu sei que é tão só No banco da praça de canto Olha na voz do nó Ela passava o mundo Parava o tempo Olha que não é pra medo Olha que sorriso encantado Ela joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela perdendo mais Ela olhava pro céu e implorava Meu pai, será que é verde demais? Ele que sempre foi, jogou, doido, reto, indo a rua Ela acreditava em horas de cais Ele amava meu fuzil na mão Tomando cachaça eu lembrei de você Tomando cachaça eu lembrei de você Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda saga e toda folgose A gente faz, te dou o love que tu é fã E é gostosinho, safadinho Vai até de manhã O tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega, chega jogando, chega jogando Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda saga e toda folgose A gente faz, te dou o love que tu é fã E é gostosinho, safadinho Vai até de manhã O tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã O tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã E aí A gente vai até de manhã Felipe Apori Me amarra de bandida, fundou igual Titanic Que apaixonei bonito, gata demais naquele pique Gostosa, afada, perigosa Mamarra, admito que eu tô fudido Fazer o que se a raba dela é igual Nutella Virou meu bicho Ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai Ai, 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 tá capada demais Fazer o que se a raba dela é igual Fazer o que se a raba dela é igual Ela vem sentando, gostosa demais Com dedinho na boca, a bunda dela cai Eu digo ai, 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 tá capada demais Fazer o que se a raba dela é igual Fazer o que se a raba dela é igual Eu digo ai, 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 ai Eu digo ai, ai, bota, bota Eu digo ai, 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 ai Cuidado e dança, o mal, não sai que me toque, eu to fudido Fazer o que se arraba dela, é igual Nutella, virou meu bico Ela vem sentando, gostosa demais, com dedinho na boca, a bunda dela cai Eu digo ai, 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 já safado a gente faz, é por se ver pela frente, vai ser primeiro postagem É que ela vem sentando, gostosa demais, com dedinho na boca, a bunda dela cai Eu digo ai, 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 já safado a gente faz, é por se ver pela frente, vai ser primeiro postagem É que ela vem sentando, gostosa demais, com dedinho na boca, a bunda dela cai É que eu não sei falar de amor, acho que tu já percebeu Comigo é bar e bufo, entendeu ou não entendeu? Ela gosta do malote, eu gosto do libido Com a troca justa, ninguém sai do prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama, com a libida mais de mil Sou cafajeste mesmo, sou cafajeste mesmo, sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama, com a libida mais de mil Ou tu representar com a chapa, eu represento a piroca Se joga, gostosa, sem sentimento a gente cega, fora a partiga e prossegue Que não é pra cá, não para Você viu, você vê que like a 16 anos 20? Você vai dormir às vezes Você vê que like a 16 anos 20 anos 20? É que eu não sei falar de amor, acho que tu já percebeu Comigo é pau e bufa, entendeu ou não entendeu Ela gosta do malandro, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai num prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama, com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama, com a libido a mais de mil Ou tu representa a caixota, eu represento a piroca Se joga gostosa, sem sentimento a gente segue fora É parte que procede, então tá cá, não para Ou tu representa a caixota, eu represento a piroca Se joga gostosa, sem sentimento a gente segue fora Porque consta a gente não está Não fala, não, para Ou tu απador Pode, pode, pode Saute com a gente dentro da mão A lábia o capitão O sumingue que trevava os homens do remenheira Quando a gente começa a olhar pra aquela pessoa com outros olhos Que não consegue mais ver ela com um amigo É aí que você se lasca Caiu pra mim pra cantar essa, ó O meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção A primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Olha, será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Oh Deus, pra onde você fica Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Oh, nada será capaz E apagar esse amor em mim O filho inteiro é o amor em mim Chama na bela sozinha, eu lhe digo Olha, será que você sente Tudo que eu sinto por você Olha, será que é amor? Tá tão difícil esconder Olha o que amor te faz Te deixa assim saber como agir Quando ele te chega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo e fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha o que amor Malé de caminho Vai com essa putaria Gente, gente! Fun-'陽ó-Sá-Ló-Ló Meno Allahulu Allahlu 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 shek ela faz o Lares Shek Ella Ela faz shek Não tem pena da piriqueta, pede com força, vem Não tem pena da piriqueta, pede com força, vem Parecia o raio, mas era sempre tarde Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei o fim No espelhador vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macetinho Essa tropa é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Fez bronze de fitinha, vai sentar na vaga Saca com carinho, saca com amor DJ Sony, quadro, game, papo Saca com carinho, saca com amor Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Do pela balinha, só pra ela ser tacotequinha Caiu da balinha, do pela setacotequinha Do pela balinha, só pra ela ser tacotequinha Do pela balinha, só pra ela ser tacotequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Do pela balinha, só pra arrastar essa novinha Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vai, tchau! Mete o que eu sou, vem te ver se eu passou Mete o que eu sou, vem te ver se eu passou Não é ser mais, seu cachorro, vai Mete o que eu sou, vem te ver se eu passou Terminou comigo pra tá com o playboy E agora tá arrependida Não fez nada do jeito que ela gosta Facinho demais, ela é bandida Ela acordou dizendo que era só o momento E que ainda ama o seu enamorado Teve vergonha de falar a verdade Ele é ruim de cama, eu que sou o buraco Só pra poupa e poupa e rádio Gente que ele bate pra mim Só pra poupa e poupa e rádio Gente que ele bate pra mim Só pra poupa e poupa e rádio Só pra poupa e poupa e poupa e rádio Gente que ele bate pra mim Ai! O amorim tem a senha que te deixa fraquinha O amorim tem a senha que te deixa fraquinha Cortando o gino Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Toto tatuado Eu fico fraquinha Pumando o baseado Eu fico fraquinha Ai, só malha Eu tô fraquinha Ai, só malha Eu tô fraquinha Eu disse Toma 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 Tom Reggae, cara Ah, vagabundo Esse é o momento de relaxar Relaxa, relaxa Rádio de devoção Caiu, batata, fodeu Ela se recou Ela se iludiu Ele vacilou Ele se amediu Ela se anterou Ela esqueceu Ele que brincou Ele se fudeu Agora ela quer viajar, quer rodeir Quer chapar, quer beber Passar e quer fazer A fitezinho com a galera Ela já avisou que já era Já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base Vai levar catucadão Vai ser bota, bota, bota Botadinha, bota Hoje a novinha quer fuder Hoje a novinha não quer se envolver Então bota aqui na base Vai levar catucadão Vai ser bota, bota, bota Botadinha, bota Ela se entregou Ela se iludiu Ele vacilou Ele só mentiu Ela superou Ela esqueceu Ele que brincou Ele se fudeu Agora ela quer viajar, quer rodeir Quer chapar, quer beber Passar e quer fazer A fitezinho com a galera Ela já avisou que já era Já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base Vai levar catucadão Vai ser bota, bota, bota Botadinha, bota Hoje a novinha quer fuder Hoje a novinha não quer se envolver Então brota aqui na base Vai levar catucadão Vai ser bota, bota, bota Botadinha, bota Ô Felipe Amorim Eu digo Felipe, cê é Deus Amorim Felipe Felipe Ninguém falou Ninguém falou Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Você que cê me entende bem Sempre pode quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha dona lisa Tira minha roupa Me fascina nessa Se não me beija na boca Minha amor Minha menina Me ensina Cê vai dar louca Teu olho Precina Minha foto Faz boca a boca Renova Minha Minha Vem diga Porque eu já sou pra menina Mas se quiser ficar Eu disfarce E agarro sua mão Pilão particular Sou um beck De um filme A graça Eu subo Nesse palco Aqui Foi Deus Que me enviou Assim E os alofortes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso Ser seu santo Sou um fato E pode ser sim Sou um rei cicano Noma de Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Se tu me quer também Marinhada e rola Brustosa Posso ficar meu bem E tenta fazer Llorar Vou ir no calor Com meu grande amigo Depois de você Com solução Outro ser Tá fudido Vamos Fazer amor Cantar Sertanejo Antigo E beijar na boca Amor Eu subo Nesse palco Aqui Foi Deus Que me criou Assim E os alofortes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não, não posso Ser Deus Santo Sou um fato Ou um hipótese Sou um rei cicano Noma de Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Reggae music Felipe Auri Caiu de gerbite Ainda tem grana A fazer por aí Ou não vai te ligar Nem chama pra sair Ou cai da noite Deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração Quebrado Fumando Tá forte Várias fundas No lugar Mas nada que importe Só de olhar No fundo do olho Eu já sei Que nenhuma faz Como tu forte Te apresenta Essa neném Com cara de malvado Vou descendo Do Uber com as cunhada Fumo um vento e com gosto De hoje amanhã Aproveita e me leva Pra tua casa E promete prazer Preciso de amor Não Eu já me confiar Já me confiar Já me confiar Que eu não vou segurar A nega é coração de gelo, essa bebê cara é foda, ela me deu mal Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração, primeiro nós fode, depois com o bolão Ficou com tesão no brilho do cordão, nem pense em romance, ela só quer tapão E assim ó, o guirigirirão, guirirão, guirirão Bora tranquilo, ó, fumando, tô bom por aí Sempre na onde eu não deixa a vibe cair Se quiser colar, venha só, me segue, mamá, mamá, baby Foda que eu e ela era só, era só, aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Piscina no meu fogo, estilo velho incriminado Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu mal Ela não quer mais amor, só quer risqueiro Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu mal Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Lipe, amor, carabe, o capritão Joga na, joga na, joga na pressão Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperto o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias ou carras Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais Depois que eu já apaguei Eu vejo um filme em paz Eu imagino casas Depois eu já nem lembro Do que eu desenhei Com essas que eu sei Não gado mais agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Olha que às vezes está preguiça Na areia mal feita e saco Quanto mais eu mexo Mais me afunda em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu me dançarei Sempre quando eu tô lá pra mim Coisas que eu sei As noites ficam claras No raiado de ria Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras No raiado de ria Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei, agora eu sei Agora eu sei, eu sei, eu sei Ainda bem que agora eu te encontrei Você apareceu assim do nada, o momento que eu mais precisava, viu? Obrigado, cachaça Eu te amo, chama, bota, quero a pressão Ainda bem que agora eu encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém... Toma, cachorra, não dá nada por mim Ai, papai, se dá, eu não tava afim Até desacreditei em mim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim Olha que agora você chegou Olha, é você quem me faz feliz Olha, é você quem me faz cantar Assim Eu gosto tanto de você Que até Que até prefiro esconder Vou deixar Assim ficar Assim ficar subentendido Mas é mesmo Tão fugaz Que palavra bonita, ué Olha que é uma ideia Que existe Na cabeça E não tem a menor pretensão Que aconteceu Ai, canta assim, ó Olha que pode até parecer Fraqueza Pois que seja fraqueza Então Alegria, querida Isso vai sem eu dizer Bota Se a manhã Não for nada De sol Calverá Só me esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber O que eu perco Me chamando pra fazer Estava com saudade Hoje vou me enlouquecer Porque eu tô pra fazer Aquela sacanagem Sem maldade Então veste a beca Fecha esse beca E na blanche É calmante É Em um instante Tudo pode mudar Eu tô na festa Só derrubando Espumante É gigante É Interessante A bunda dela Pô E a mãe dela Pensa que nós É topicante Vendo distante Tudo que nós Eu tô pique velho Da lancha Cheio de malandra Mexe balança E os vela Tem que aturar Tá tarde pra voltar Sendo pra parar E tu não vai fazer Fazer Tudo que pudesse Quer me ligar E bota pra fuder Que eu acelerei Naquela brinquema Que eu rebaixei Pra buscar você E se era pra virar Vou tacar de lado Eu já terrapei Tô de porra Saindo rápido De qualquer curva Estreba Troca de dita Aceita Morde as costas Pra lá Túlio no baixo Com teu bar de cabeça Todo dia é tipo sexta Por isso Não canso de trabalhar Calma a chaveca e fecha Esse beck na blunt É calmante É Tem um instante Tudo pode mudar Eu tô na festa Só derrubando E currante É gigante É interessante A bunda dela Pula E a mãe dela Pensa que nós é tacói Perda um instante Tudo que nós nunca Eu tô pico velho Da lancha Cheio de malanga Mexe em balanços Pela tem que aturar E você me chama Que eu já tô sem tempo Deitar na cama Deixar que o pai joga dentro Ela quer minha fama Conta meu vento Mas cê não me engana Relaxa Pra que eu te entendo Eu renovei seu tempo Hoje a gata tá cheque Cheio de planta no slick Longe das bad trip O pique Jogador caro Deixar Pois pedi na cint Hoje essa bitch é Esse money Joga de um deck Ronde no meu copo Fala na mente Eu dropo Faz mentira do foco Sério Só quero um tempo Pra empilhar os bancos Quando a bala no carro Para que já tá chato Então veste a beca e feche esse beca E na planta é calmante Tem um instante Tudo pode Eu tô na festa Só derrubando Espormante É gigante A bunda dela Pula e a mãe dela Pensa que nós é Trapicante Tem um instante Tudo pode Eu tô tipo velho da lancha Cheio de balote Mexe em balanços Pela tem que aturar É o Pedro Padilha Do Felipe Alvore Fazia tudo certo Mas elas só erravam Ou era iludido O sol O sol me machucavam Eu aprendi Que cama não tem nada a ver com o coração Que amor é muito diferente de tesão Só vem me procurar com o segundo é intenção E é que elas gostam Dos putão que bota Bota na sequência Quanto mais bandido e safado Mais ela senta Quanto mais bandido e safado Mais ela senta 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 É que elas gostam Dos putão que bota Bota na sequência Quanto mais bandido e safado Mais ela senta Quanto mais bandido e safado Mais ela senta São viciadas no problema Partilha quis amar, só fez se machucar E agora quer botar, botar, agora só quer botar Fazia tudo certo, mas elas só erravam Ou era iludido, ou só me machucava Eu aprendi que cama não tem nada a ver com o coração Que amor é muito diferente de tesão Só vem me procurar com o seco de intenção É que elas gostam, disputam que botam Botam na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Ou senta, senta, é que elas gostam Disputam que botam, botam na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta São viciadas no problema Quanto mais bandido e safado, mais ela senta E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.